Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Persistência, esforço e comprometimento são ações realizadas com naturalidade pelo entrevistado de hoje, que mostra ainda o quanto é necessário se aperfeiçoar cada vez mais naquilo que se propõe a realizar. Daniel França tem formação básica no Instituto Dom Barreto, graduação em Medicina pela Universidade Federal do Piauí, de 97 a 2002. Ao longo dos anos de faculdade, foi estagiário do professor Reinaldo Mendes de Carvalho Júnior, grande neurocirurgião do Piauí. Fez residência médica na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, de 2003 a 2007. Em seguida, foi para Estrasburgo, na França, onde fez o Fellow em Neuroradiologia, Intervestion Université Louis Pasteur. 2007 e 2008. Voltou para Terezinha em dezembro de 2008 e começou a trabalhar na capital do Piauí em 2009. Neurocirurgião do HUT, São Marcos, Pronto Med e HTI. Atualmente, Daniel França é chefe do Serviço de Neurocirurgia do HGV, desde 2011 e do Hospital São Paulo. No HGV, teve a chance de implementar o Serviço de Neuroradiologia Intervencionista. É membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade Piauiense de Neurocirurgia. Atuou ainda como professor de Semiologia Neurológica da UESP. Desde 2003, trabalha em um projeto de elevar o conhecimento neurológico ao maior número possível de profissionais da área de saúde. O que está se concretizando agora com o lançamento iminente do Best Med. E é com o doutor Daniel que eu converso agora, nesse momento. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia, é um prazer estar aqui. Seja bem-vindo ao Líder Piauí. Prazer enorme. Pra gente começar um pouquinho o nosso bate-papo, a nossa conversa hoje pela manhã, eu queria saber um pouquinho do Best Med. O que significa isso? O Best Med é o resultado final de um projeto que se iniciou em 2003, quando eu era residente na Universidade Federal de Minas Gerais. E por uma série de razões, eu acabei virando colaborador docente. Eu comecei a dar aulas na Universidade Federal de Minas Gerais sem ser professor. Perfeito. E eu percebi, nesse momento, uma grande deficiência do ensino e principalmente do aprendizado de ciências neurológicas por parte dos estudantes de medicina e áreas de saúde afins. Então, assim, eu percebi que essa era uma coisa que acontecia lá e se replicava no resto do Brasil. Todas as universidades do Brasil ainda falham um pouco na transmissão do conteúdo de neurologia. Isso, por uma série de razões, mas não pode permanecer, não pode continuar. Porque em neurologia, se você entende o princípio da coisa, fica tudo muito simples, fica tudo muito fácil, quase matemático. Então, eu percebi uma grande dificuldade das pessoas em ensinar, quer dizer, os professores tinham dificuldade em ensinar e os alunos tinham dificuldade em aprender. E eu pude perceber algumas razões para que isso acontecesse. E aí eu comecei a mudar a forma de ensinar neurologia, criei um sistema um tanto particular e sistematizei o conteúdo de um modo diferente. Então, isso começou em 2003 e em 2003 eu não havia internet móvel, não havia, os laptops eram pesados, você não tinha iPhone. A tecnologia toda que nós temos hoje à disposição. Mas, naquele momento, eu imaginei que isso pudesse acontecer. Então, eu criei uma série de aulas e de slides, de cursos, cursos que estariam mais ou menos preparados para uma difusão via internet para dispositivos móveis. Muito bem. Então, a primeira aula foi uma aula de exame neurológico, que evoluiu para uma aula de coma, que depois virou dor de cabeça, que depois virou AVC, depois virou trauma de crânio, enfim. abrange tudo que todo mundo precisa saber de neurologia. E numa linguagem coloquial, fácil de entendimento? Numa linguagem, não é uma linguagem de fácil entendimento. Eu não posso dizer que é uma linguagem coloquial, mas é uma linguagem de fácil entendimento, sim. Porque eu parto do princípio de que as pessoas vão começar a ter o primeiro contato com aquele conteúdo naquele momento. Então, eu começo, na verdade, a construção de um conteúdo a partir do nada ou do quase nada. Mas eu não posso me permitir usar a linguagem coloquial, porque há termos, por exemplo, que eu tenho que respeitar. Sem dúvida. Eu tenho que falar, por exemplo, o cidadão tem uma paralisia facial. Eu não posso dizer, ah, não, ele está com a boca torta. Sim. Então, eu não posso usar a linguagem coloquial. Mas é uma linguagem de fácil compreensão. Daí, criei essas aulas todas, esse curso inteiro, e ele começou a ser difundido aqui na Universidade Estadual do Piauí, quando eu fui professor aqui. Eu dou esse curso em vários lugares, várias oportunidades. E, em uma determinada oportunidade, eu filmei esse curso todo em HD. E, três anos depois, eu consegui tecnologia para fazer uma vinculação dos slides animados com os filmes dos pacientes, juntamente com a imagem da apresentação. Perfeito. Então, agora a gente... Agora você vai disponibilizar isso para... Eu vou disponibilizar isso na internet. Para as pessoas buscarem... Focado em alunos de medicina, ou o público em geral pode buscar isso? Os dois. Os dois. Os dois. Eu tenho uma parte que é voltada para o profissional, para aquele que está estudando medicina, para aquele que é médico generalista e quer saber um pouco mais sobre neurologia, para aquele que é estudante de enfermagem ou enfermeiro, quer saber um pouco mais sobre neurologia, e todas as áreas da saúde. Então, eu tenho um curso voltado para esse público, que é um curso, naturalmente, mais profundo, um curso certificado pela MB, Associação Médica Brasileira, e eu tenho um curso voltado para leigos, no qual eu tirei tudo que é técnico, todo aquele linguajar e todas aquelas informações que são técnicas e não vão ser compreendidas ou não serão interessantes para a pessoa que não é da área médica, mas, levando em consideração a grande prevalência das doenças das quais eu trato, os leigos vão poder entender. O maior exemplo disso, atualmente, é a neurisma cerebral. Então, nós perdemos uma ex-primeira-dama do país por uma neurisma cerebral e todo mundo corre para saber o que é a neurisma cerebral. Dias de passagem, doutor, a gente está vendo também muitos casos mais próximos da gente com esse tipo de problema, né? Sim, porque o diagnóstico ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil encontrar isso. Exato. Então, por exemplo, as pessoas hoje entram no Google e escrevem enxaqueca, que é uma coisa extremamente frequente, ou aneurisma cerebral, que é outra coisa muito frequente. Sim. E o Google mostra informações extremamente variadas, uma informação muito fragmentada, não é uma informação concisa, e, portanto, não é uma informação sistematizada. E você nunca sabe qual é a origem daquelas informações. Se a fonte é confiável. Se a fonte é confiável. Agora, não. No BestMed, você vai ter uma informação que é completamente científica, que está acessível aos olhos e ouvidos da população em geral, e que está sendo proferida por alguém que não apenas estudou aquilo, mas que trabalha com aquilo. Quer dizer, eu realmente opero muito a neurisma cerebral hoje. Então, eu posso falar do que eu faço. Claro. Eu falo respaldado pela prática. Conhecimento prático. Pela prática, exatamente. Além da formação, tem o conhecimento prático. Exato. E, na verdade, é o que traz mais resultado é o prático. Sim, sem dúvida. A prática é fundamental. Nós temos aqui, ao longo do tempo que estamos à frente do líder Piauí, doutor Daniel, mostrado não apenas o profissional hoje, e sim a trajetória, o que teve que construir, porque nós atribuímos, muitas vezes, por não conhecermos as histórias das pessoas de sucesso, a sorte. A gente, quando vai estudar a fundo a vida das pessoas, a gente percebe que não tem nada a ver de sorte, de acaso, pelo contrário. Tem todo um caminho, uma estratégia, de uma programação, e a pessoa constrói isso. Sim, é uma construção. É uma construção. Eu vou querer conversar um pouquinho com você sobre essa sua estratégia, como foi a tua vida, um pouquinho, voltar um pouquinho lá atrás, fazer uma linha do tempo aí com você. Sim, fazer. Mas, antes disso, a gente vai para um quadro chamado Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX Com a ferramenta de autoavaliação. Tá certo. Para que a gente possa, então, conversar um pouquinho sobre os resultados da tua Roda da Vida. Claro. Tá certo? Tá ótimo. Mas vamos para um intervalo antes. Daqui a pouco a gente volta com a Roda da Vida do Dr. Daniel. É rápido. Música Música